Olá pessoal, na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de progressão aritmética. E hoje vamos ter propriedades entre os termos de uma PA. Vamos dar uma olhadinha aqui, jogo rápido. Primeira propriedade, cada termo é média aritmética entre o anterior e o posterior. Então, para explicar isso aqui de uma forma bem tranquila, eu prefiro dar um exemplo. Vamos pegar essa PA. 2, 5, 8, 11, 14, 17, vamos lá. Fica claro que a razão é sempre a diferença entre um termo e um anterior. Então, a razão aqui é 5 menos 2, 3, ou 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3, a razão é 3. Mas veja, se você pegar qualquer termo, por exemplo, 5, ele é a média aritmética entre 2 e 8. Confira. 2 mais 8, 10 sobre 2, 5. Isso vem do fato que, como se você pegar qualquer termo, por exemplo, 8, a distância dele para o 11 é a razão, 3. E a distância dele para o 5 é 3 também. É claro que é 3 para frente somado e o outro é 3 para trás, subtraído. Mas a distância é 3. Então, todo termo que fica exatamente no meio de dois termos equidistantes seria a média aritmética. Então, por isso, essa propriedade é válida sempre. Foi claro isso? Então, numa progressão aritmética, se você pegar qualquer termo, ele é equidistante do anterior e do posterior, porque é a razão para frente e para trás. Consequentemente, ele é a média aritmética desses dois termos. Tudo bem? A gente vai usar isso aí em exercício e é bem útil essa propriedade. Vamos ver outra. A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vamos pegar esse mesmo exemplo que eu usei aqui em cima. Se a gente finalizasse essa progressão aritmética aqui no 17. Vamos lá. Vamos finalizar aqui no 17. E eu teria o seguinte, que os extremos são o primeiro e o último, no caso, 2 e 17. Então, se você soma os extremos, 2 mais 17, isso é igual a o segundo, 5, mais o penúltimo, 14. Pode ver isso. 2 mais 17 dá 19 e 5 mais 14 dá 19. Mas por que isso é verdade? Vê só. Se você perceber, quando você pega o primeiro termo e desloca, anda um termo para cá, você soma a razão. Quando você pega o último termo e anda um termo para trás, você está voltando, tirando uma razão. Então, quando você soma e subtrai a razão, a soma deles fica constante. Quer dizer, se você for fazendo isso, você vai estar sempre aumentando a razão e diminuindo a razão. E aí, essas somas estarão sempre constantes em qualquer PA. Beleza? Você pode conferir até nos outros. Quem é o terceiro termo? 8. E o antepenúltimo termo? 11. Todas essas somas são iguais. Quer dizer, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Ok, pessoal. Vale salientar o seguinte. Que, se você prestar atenção aqui, eu tenho que A1... Deixa eu escrever agora as posições. A1 mais... Nesse caso aqui, é o A6. Essa progressão tem seis termos. A1 mais A6 é igual a A2, que é um para frente, mais A5. Que é igual a A3 mais A4. Não sei se vocês estão percebendo que, nesses casos aqui... Deixa eu trocar aqui, ó. 1... 1 mais 6 dá quanto? 7. 2 mais 5 dá 7. 3 mais 4 dá 7. Isso vem com uma propriedade muito interessante. Que toda vez... Veja só essa propriedade, ó. Toda vez que você pegar um termo AP... O que é um termo AP? É um termo de posição P. Mais um termo AQ, que é um termo de posição Q. E isso é sempre igual a A1 mais AN, se P mais Q for igual a A1 mais N. Agora, Fabiano, não entendi nada. Deixa eu traduzir. Se você tiver uma progressão aritmética de 100 termos, os extremos são A1 e A100. Quanto é 1 mais 100? 101. Conclusão. Se você pegar qualquer, quaisquer dois termos que a soma de suas posições dê 101, eles são equidistantes dos extremos. Por exemplo, A50 e A51. Quanto é 50 mais 51? 101. Então, A50 mais A51 é igual a A1 mais A100. Porque 1 mais 100 é 101. 50 mais 51 é 101. Então, você consegue descobrir pares de equidistantes sem precisar ficar contando. Só é você somar as posições. Tudo bem? Então, como é que se descobre se dois termos são equidistantes dos extremos? Por exemplo, eu tenho 100 termos. Eu quero saber se o A30 e o A71 são equidistantes dos extremos. Quanto é 30 mais 71? 101. Exatamente. A1 mais A100. 1 mais 100 é 101. Então, A30 e A71 são equidistantes dos extremos. Então, você consegue descobrir sem precisar ficar contando para saber se eles são equidistantes. Tudo bem? Então, por isso que é válido essa propriedade. Vamos lá. Exemplo 1. Para a gente utilizar uma propriedade aqui. Sabendo que a sequência 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1 é uma progressão aritmética, determinar o valor de x. Olha só. Se isto é uma progressão aritmética, o termo do meio, que é x menos 2, ele é igual à média aritmética dos vizinhos. Do anterior, que é 1 menos 3x, e o posterior, que é 2x mais 1. A média é a soma dividida por 2. Quer dizer, esse termo aqui do meio é a soma do primeiro com o terceiro sobre 2. Beleza ou não? Todo termo é a média aritmética dos vizinhos. Quer dizer, do anterior e do posterior. Então, colocando 1 aqui embaixo e fazendo essa multiplicação, como isso é uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos multiplicar aqui. x menos 2 vezes 2. 2x menos 4 é igual. Aí, eu vou fazer agora esse numerador aqui da segunda razão, que é 1 menos 3x mais 2x mais 1, vezes 1. Só que eu já vou dar uma organizada. Eu já vou fazer 1 mais 1, 2. E menos 3x mais 2x, menos x. Só que quando eu multiplicar isso por 1, então, já fiz aqui o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Conclusão, eu tenho que 3x, porque resolveram a equação adicionando o x dos dois lados, né? 2x mais x, 3x, é igual a 6. Conclusão, x é 6 sobre 3. x é 2. Ok, pessoal? Temos que x é 2, letra C. Se ele perguntasse quem é a razão, aí você teria que colocar esse 2 ali. Então, quem seriam esses três termos aí? Substituindo o x por 2, só por curiosidade. Seria 1 menos 6, menos 5. 2 menos 2, 0. E 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Quer dizer, eu estou substituindo o x aqui nesses três termos para descobrir. Então, aqui, facilmente veríamos que a razão é 5, né? Isso é uma progressão aritmética de razão 5. Mas o que ele queria, na realidade, era o valor de x. Está aqui, x é 2. Só fui mostrar que realmente dava uma progressão aritmética. Quer dizer, toda vez que você ver que tem três termos formando uma progressão aritmética, você pode utilizar essa propriedade. O termo do meio é a média aritmética dos vizinhos. Tranquilo? Vamos lá. Próximo tópico. Soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Pessoal, Essa soma, ela tem uma ideia muito intuitiva até. Tem uma história que um grande matemático, Gauss, quando era criança, ele estava assistindo aula e a professora pediu para ele dizer a soma dos números de 1 até 100. Ele, rapidamente, disse a resposta. E a professora ficou impressionada. E perguntou a ele como é que ele tinha conseguido chegar nesse resultado. E ele explicou da seguinte maneira. Veja só. Em vez de somar 1 mais 2 mais 3 até 100, ele percebeu que se somasse 1 mais 100 daria 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Então ele foi somando o primeiro com o último segundo e ele percebeu que essas somas dariam sempre 101. Só que como são 100 números e ele foi pegando de 2 em 2, ele conseguiu 50 pares. Quer dizer, quanto é a soma dos números de 1 até 100? São 50 pares valendo 101. Aí ele multiplicou 50 por 101. 5.050. Ele fez isso rapidinho. Ele é um gênio. No caso, era. Mas, ele simplesmente aplicou a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma pa, porque 1, 2, 3 é uma pa de razão 1. Então ele utilizou uma propriedade e aplicou a fórmula intuitivamente. Tradução. Vem cá. Tradução. Se eu quiser saber quem é a soma dos n primeiros termos, que a gente chama de SN, significa soma dos n primeiros termos, esse SN seria A1 mais A2 mais A3 até quanto? Até o enésimo termo, que é o AN. O que é que Gauss fez, como eu falei, intuitivamente? Ele pensou o seguinte, vê só. Se você soma o primeiro com o último, é a soma dos extremos. Essa soma do primeiro com o último dá A1 mais AN. Vou até escrever aqui. A1 mais AN. Só que quando você pegar o segundo e o penúltimo, que está aqui, antes desse, que eu não anotei mais, e existe um penúltimo ali, essa soma do segundo com o penúltimo, pela propriedade que a gente viu há pouco, ele é A1 mais AN. Só que se você pegar o terceiro termo e o antepenúltimo que existe aqui, essa soma seria A1 mais AN. Conclusão. Se você tem N termos, veja só, Gauss disse que tinha 100 termos, então ele conseguiu 50 pares. Se você tem N termos, você teria N sobre 2 pares. Então, quer dizer que a soma dos N primeiros termos de OPA seria A1 mais AN, só que isso multiplicado N sobre 2 vezes. A quantidade, como são N termos, vai ter N sobre 2 pares. Só que foi exatamente o que Gauss fez. O primeiro era 1, o último era 100. 1 mais 100, 101, vezes, aí ele pegou 100 sobre 2, né, 50, que era a quantidade de pares. Ele aplicou essa fórmula. Só que como aqui embaixo tem 1, e eu sei que num produto de frações, você simplesmente multiplica em cima e multiplica embaixo, multiplica os numeradores e os denominadores, você vai ter a seguinte fórmula. Opa, corrigindo aqui. A1, no caso aqui, né, pessoal? A1 mais AN vezes N sobre 2, que essa fórmula é a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética. Essa aqui, ó. Beleza, pessoal? Temos aí a fórmula da soma dos N primeiros termos de P.A. Vamos aplicar essa fórmula agora. Então, mas, essa fórmula normalmente os alunos lembram. O primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2, certo? A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, vamos agora fazer um exercício que utiliza essa formulazinha daí, de soma dos termos de P.A. É o seguinte. Um escritor escreveu, em certo dia, as 20 primeiras linhas de um livro. A partir desse dia, ele escreveu, em cada dia, tantas linhas quanto havia escrito no dia anterior, mais 5 linhas. Espera aí. Ele escreveu, no primeiro dia, então, 20 linhas. A partir desse dia, ele escreveu, em cada dia, tantas linhas quanto havia escrito no dia anterior, mais 5. Então, no segundo dia, ele escreveu a mesma quantidade que ele tinha escrito no dia anterior, mais 5. Então, ele vai escrever 25. No próximo dia, ele vai escrever as mesmas 25 que ele escreveu no segundo dia, mais 5, 30. Então, cada dia aumenta 5. Está dizendo ali. Só que eu não sei quantos dias tem. Eu não sei em quantos dias ele escreveu esse livro. Aí ele diz, o livro tem 17 páginas, cada uma com exatamente 25 linhas. O que isso quer dizer? Que se você somar todas as linhas que ele escreveu, vamos somando aqui, e vai até um dia, vamos chamar de AN. Eu tenho aqui o A1, que é 20, o A2, que é 25, o A3, que é 30, até um AN, porque eu vou dizer que são N dias. E quando você pega todas as linhas, qual vai ser o total de linhas que ele escreveu? Pense. Se você pega um livro que tem 17 páginas e cada página tem 25 linhas, se você quiser saber o total de linhas, você vai ter 17 vezes 25. São 17 páginas, cada uma com 25 linhas. Então, podemos dizer que vai ser 17 vezes 25. Isso é o total de linhas que ele escreveu. São 17 páginas, cada uma com 25 linhas. Só que esse total ele não escreveu, ele não escreveu todo dia 25 linhas. Ele escreveu 20 no primeiro, 25 no segundo, 30 no terceiro. Você poderia estar aí somando. Aí você vai multiplicar 17 por 25 para descobrir qual é o total de linhas que tem no livro. Só que, não sei se vocês perceberam, que isto daqui, isto, é a soma dos termos de uma PA. Isto daqui é SN de uma PA. e de razão 5. Beleza ou não? Percebo, isto aí é a soma, o total de linhas do livro, é a soma dos termos de uma PA de razão 5. Aí eu vou simplesmente escrever a fórmula. SN que a gente acabou de ver é A1 mais AN vezes N sobre 2. Preste atenção, que esta questão tem uma frescurinha. Quem é o SN? Quem é a soma dessa PA? 17 vezes 25. A gente vai ter que fazer essa multiplicaçãozinha aqui rapidinha. 17 vezes 25 vai dar quanto? Fazer rapidinho aqui. Vai dar 4 vezes 25. 100, 425 vai dar isso aqui. Só multiplicando 17 por 25 vai dar 425. Conclusão, este livro tem 425 linhas. Então eu sei que o SN é 425. Eu sei a soma dos termos dessa progressão tem que dar 425, que é o resultado de 17 vezes 25. Só que quem é o A1? 20. Quem é o AN? Não sei. Quem é o N? Não sei, porque é exatamente o que ele quer. Em quantos dias o escritor terminou de escrever o livro? Então eu quero saber se ele foi até o AN foram N dias. Primeiro dia ele escreveu 20, segundo dia 25, terceiro dia 30, no enésimo dia é o AN. Então N dias. É o que eu quero. Então eu estou com um problema. Eu estou com duas variáveis aí. E isso aí ainda é sobre dois, né? Mas veja bem. Se você assistiu a aulinha inicial de progressão aritmética, você viu que AN é A1 mais N menos 1R. Então a gente sabe que AN, nesse caso aqui, AN vai ser igual a A1, que é 20 mais N menos 1 vezes 5. Então AN vai ser 5N e aí vai ficar menos 5, 20 menos 5 mais 15. Beleza? Então eu vou substituir aqui no lugar desse AN, 5N mais 15 vezes N. Substituir o AN por 5N mais 15. Organizando isso aqui, quer dizer, fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu vou ter o seguinte. aqui já vai ficar 5N mais 35 isso vezes N é igual a 2 vezes 425 850. Então essa equação, na verdade, vai ficar 5N ao quadrado mais 35N menos 850 igual a zero. Aí eu posso simplificar todo mundo por 5 aí, porque todo mundo aí é múltiplo de 5, então vai ficar N ao quadrado mais 7N menos 170 igual a zero. Daí eu tenho a opção de resolver essa equação por Bhaskara, pela fórmula de Bhaskara, uma equação de segundo grau, certo? Ou o som produto aí, o aluno vai depois resolver essa equação, certo? Mas teremos o seguinte, teremos duas soluções possíveis para essa equação, certo? O N pode ser 10 ou N pode ser menos 17, são as soluções, certo? Mas veja bem, o que é N? N há quantos dias o escritor terminou de escrever o livro? Pô, o cara não pode escrever o livro em menos 17 dias, aí é um absurdo, seria como se o cara resolvesse escrever o livro, e acabasse 17 dias antes de começar. Então, acabar o livro em menos 17 dias é um absurdo. Então, nesse caso aqui, absurdo. O outro escritor escreveu esse livro em 10 dias. Resposta, letra C. Tudo bem, pessoal? Então, progressão aritmética tem caído no Enem, mas questões basicamente intuitivas, que o cara, óbvio, precisa saber a fórmula, mas se você tiver uma boa lógica, você até consegue resolver sem precisar de fórmulas. mas sabendo, facilita muito a vida da gente. Ok, galera? Bom estudo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.